O general Marcos Antônio Amaro, novo comandante do Gabinete de Segurança Institucional, tomou posse numa cerimônia discreta. O presidente Lula já fez um pedido ao general, que civis também façam parte do GSI. Numa outra decisão, acompanhada de perto pelo governo, a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou a indicação de Luiz Fernando Corrêa para chefiar a Agência Brasileira de Inteligência. O nome dele ainda precisa passar pelo plenário do Senado.